Fábio Paz, em ritmo de Seresta, Fórmula 4 Todo dia ao amanhecer, quanto mais tento te esquecer Não me lembro, não tem jeito Desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui Do meu peito, de que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Se você ainda quiser voltar Se você ainda quiser voltar Não demora, eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Eu te encontro em mim Eu te encontro em qualquer canção Você está grudado em mim Você está grudado em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está gruntado em mim Em mim Nem pra ver o paraíso Nem que eu perca meu juízo Eu vou voltar pra você Só pra ter tua amizade Nem que eu morra de saudade Eu vou voltar pra você Foi quando eu fiz o teu beijo Que eu senti o teu desejo Quase que chegando ao fim Foi olhando a realidade Não se foge da verdade E você fugiu de mim Na verdade o que digo é da boca pra fora Eu não sei ir embora Tua força me atrai E assim vou vivendo, sorrindo ou chorando Vou me acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Nem que o mundo se acabe Nem pra ter felicidade Eu vou voltar pra você Nem que eu seja castigado Mesmo sem ser o culpado Eu vou voltar pra você Foi olhando a realidade Não se foge da verdade E o meu coração doeu Foi olhando o meu tropeço Minha vida pelo avesso E eu não achei você Na verdade o que digo é da boca pra fora Eu não sei ir embora Eu não sei ir embora Tua força me atrai E assim vou vivendo, sorrindo ou chorando Vou me acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Eu queria me esconder um dia desses No cantinho dos seus olhos só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra molhar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força de amor que deixa doida Pra provar que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em tua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e perfumam o seu jardim Quero ser o arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta Que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e perfumam o teu jardim Quero ser o arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta Que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Quero ser o arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta Que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Fábio Paz em ritmo de seresta Volta 1 e 4 É pra se apaixonar Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Voltas, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo, não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje, que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Voltas, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo, não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Quem vai tirar de mim Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse no papel Que voa longe Que voa longe Vai pro céu Pouco a pouco Pouco a pouco Subindo Pouco a pouco Subindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Garçom Fica toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme Ciume até do perfume que ela deixa no salão Garçom Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim, tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me briagar Quero dormir Quero dormir para não vê-la Outro homem te abraçar Garçom 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 Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais que uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para a novela Outro homem te abraça Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Que eu não sou O que na verdade eu nem Cheguei a ser E quando parti Deixei ficar Meus sonhos jogados Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Lembranças Contidas nesta solidão Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais E no mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Somos tudo aquilo Que se pode ser Meu amor é mais Do que se pode crer E no mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer você Eu já não me esqueço Eu já não me esqueço Eu já não me esqueço Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude, mas não deu E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar o muito que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Há sempre um vazio na minha vida Quando me lembro nossas despedidas Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Somos tudo aquilo que se pode ser Meu amor é mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Somos tudo aquilo que se pode ser Meu amor é mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você 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 Fábio Paz e Ritmo de Sereja Voluntar 4 É pra se afastar Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar Uma dor que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Um avô nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta As luzes acesas Avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tantas brigas Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejo no olhar Hoje eu quero te amar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta As luzes acesas As luzes acesas Avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor A gente já não faz amor Com desejo no olhar Com desejo no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Jamais Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é uma água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema e um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te ver, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você Fábio Paz, em ritmo de seresta Vol. 4 É pra se apaixonar Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema e um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te ver, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você Duas taças brindando Ai, o amor desfeito Duas viola no entando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Se fez tão pequeno Diante este sonhador É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração Me surpreendeu Você queimou Você queimou E quem ficou Fui Duas taças trincadas Chorando o meu pranto Até minha viola Não doenta mais Hoje as cores confundem Hoje as cores confundem Os meus olhos toros Hoje ser meu amor Não me ama mais É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração Me surpreendeu Você queimou E quem ficou Fui Fui Você queimou E quem ficou Fui Você queimou E quem ficou Fui Você quem foi, quem ficou, que fui eu Fábio Paes, em ritmo de Serecha, volume 4 Tenho uma viola que retiro da parede Quando é noitinha para pontear Tenho uma caiola, um canário, uma rede Tô bicicadinha pro meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Ilumina meu pedaço de torrão O ranchinho aqui no seio da mata Não precisa nem que acende o lampião Sinfonia no riacho da cascada Minha viola completa a orquestração Quando a lua vem surgindo cor de prata Ilumina meu pedaço de torrão O ranchinho aqui no seio da mata Não precisa nem que acende o lampião Sinfonia no riacho da cascada Minha viola completa a orquestração 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 Fábio Paz, em ritmo de Seresta, volume 4 Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na Zona Sul A dor do amor, é contra o amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate aço Enquanto a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fechava as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se descer o rumo para onde for Muito vagamente me lembro onde estou Em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na Zona Sul A dor do amor, é contra o amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate aço Enquanto a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, da vida noturna, se foram dormir E a dama da doidinha, que estava comigo, também foi embora Fechava as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se descer o rumo para onde for Muito vagamente me lembro onde estou Em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome da mulher, qual é o nome daquela mulher Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Saí de que jeito, se descer o rumo para onde for Muito vagamente me lembro onde estou Em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom Me espregar na sua boca, ser o seu batom O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro A toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro e vir a noite inteira Pra te beijar durante o tempo em que você dormiu Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho e te fazer sorrir Quero estar na maciez do toque dos seus dedos E entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada e proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero que dá tudo que um homem dá pra uma mulher Além de todos esses carinhos que você me faz Fico imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto O café completo A bebida preferida, o prato predilevo Eu como, bebo do melhor e não tem hora certa De manhã, de tarde à noite não faço dieta Esse amor que alimenta minhas fantasias É meu sonho, é minha festa, é minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dar e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa perdida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dar e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Que importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor O que eu quero são teus lindos olhos Morena, tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem me importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dará vida, que me dará calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Pois vagabundo é o meu próprio mundo Que vai girando no céu azul Que importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dará vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Pois vagabundo é o meu próprio mundo Que vai girando no céu azul Que vai girando no céu azul Que importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dará vida, que me dá calor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E faz parte do livro das minhas memórias Lembrança de que nada amor você me deu Só machuca alguém que não viveu Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar, antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E agora que voltei a minha realidade Tentando esquecer que tudo foi verdade Vou rebuscar o fundo nas minhas memórias Pra riscar você da minha história Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar, antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar, antes de partir Vou tentar sorrir na despedida